Manhã de expectativa para a prisão do Felipe Gabriel Jardim, principal suspeito de matar o ex-sogro, o policial civil aposentado João Rosário, de 63 anos, na última segunda-feira. O advogado do Felipe, que já é considerado foragido pela polícia, diz que ele vai se entregar em alguma delegacia do interior. A polícia civil diz não acreditar nessa possibilidade. A defesa nos procurou uma única vez para falar sobre a possibilidade de entregá-lo, mas como nada de concreto foi feito, uma data, um combinado mais específico, a gente não sabe se é uma postura de fato que irá acontecer. A gente, como eu sempre disse, a gente continua as nossas buscas atrás dele, inclusive nesse momento a gente tem equipes em duas cidades do interior. A polícia civil só confirma que há equipes em duas cidades de Goiás e, segundo fontes, uma delas estaria em Joviane, a cerca de 170 quilômetros de Goiânia, pois há a suspeita de que o Felipe possa estar escondido nessa cidade, já que o tio dele, Renes Eustáquio Gonçalves, é o atual prefeito do município. Para evitar uma possível fuga para outro país, o nome do Felipe Gabriel vai ser colocado à disposição da Interpol. Procurado, ele tem mandado de prisão em aberto, desde o dia do fato, nós já representamos pela prisão dele e, nesse ponto, a gente tem que enaltecer também o trabalho do Ministério Público e do Poder Judiciário, que no mesmo dia analisaram o pedido e já expediram esse mandado. Então, desde o dia 27, data do crime, ele já é considerado foragido. Diante do fato de que tudo leva a crer que ele não irá se entregar, nós estamos informando que ele já possui mandado de prisão em aberto e, inclusive, nós vamos iniciar os trâmites para que esse mandado seja compartilhado com a Interpol, caso ele tente sair do país. O advogado do suspeito diz que vai buscar a entrega pacífica e, por acreditar que ele estava em um surto psicótico, possa cumprir a pena e liberdade. Se ele vai entregar a arma, ele não quer se esconder, quer responder da melhor maneira, com justiça, pelos atos que ele praticou. Quando eu ouvi aquele áudio que ele estava no carro com a namorada dele, com a ex-namorada dele, não precisa ser experto no assunto para eu saber que a pessoa não estava dentro de si. Aquele áudio ali prova que ele estava num surto psicológico, evidentemente. Eu não sei há quanto tempo ou se ele faz uso de medicamentos, mas me passaram que ele estava em tratamento psiquiátrico há algum tempo já.